Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. 1.100 multas de trânsito são aplicadas diariamente em Belém. Dia Mundial da Hemofilia terá programação neste final de semana. Caramujos podem transmitir graves doenças à população. 61% do povo paraense está em Nadiplente. Cine Olímpia comemora 103 anos de história em Belém. E o bate-papo musical desta sexta-feira com Gina Lobrista. Hoje é sexta-feira, 24 de abril e o Nazaré Notícias já está no ar. Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando de trânsito. Com a implantação de radares no ano de 2014, cerca de 411.200 infrações foram registradas aqui em Belém, o que representa cerca de 1.100 multas aplicadas diariamente. Excesso de velocidade, estacionar em local proibido, avançar sinal vermelho, conduzir motocicletas sem capacete e dirigir veículos utilizando o celular são as principais infrações registradas em Belém e que geram multas. Boa parte dessas multas são registradas por radares implantados nas vias em que ocorrem mais acidentes. De acordo com a Superintendência de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB, a principal função desses equipamentos é conscientizar os condutores. Então a gente coloca os radares para que o condutor tenha essa consciência de reduzir essa velocidade, de não avançar o sinal vermelho, de não parar sobre a faixa de pedestres, porque ele é o item de segurança para o pedestre atravessar com segurança. Então todos esses pontos onde estão sendo colocados os radares é investido desses pontos que foram detectados por grande número de notificações. Muitos condutores reclamam da falta de sinalização dos radares. De acordo com a CEMOB, a lei prevê apenas placas informando a velocidade. O CTB é bem claro, a resolução diz que você coloca a placa de velocidade, a R19 de no mínimo a 300 metros. Nós estamos colocando a R19 total na via e agora mais ainda, reforçando. Agora, claro, que a gente tem consciência como condutor. Se é 60, eu tenho que andar com 60. Tenho que colocar a minha vida em segurança, a vida de quem está comigo dentro do veículo e a vida das pessoas que estão transitando, seja de pedestre, ciclista, motociclista. O importante é que os condutores entendam que a ação de respeitar a velocidade permitida na via não deve apenas acontecer quando existe fiscalização, e sim por uma questão de segurança com quem está no veículo e as outras pessoas que trafegam nas vias. O radar não é para você reduzir só no ponto onde o radar está. É para ele andar com a velocidade na via onde ela é colocada. Se é 60 km por hora, ele tem que transitar com 60. Se colocou 60 na via é por uma questão de segurança, e sabendo que aquela velocidade ali te dá segurança até para um eventual acidente. Se tem tempo de redução, de reagir, para que aquele acidente não ocorra. Quando você extrapola esse excesso de velocidade, você perde essa sua manobra para poder fazer essa defesa. Quando o condutor percebe um risco, esse tempo é muito maior para ele, então a gente não consegue ter essa agilidade para fazer essa manobra e reduzir esse acidente de trânsito. Os cerca de 100 indígenas de nove etnias que ocuparam o prédio do Ibama em Altamira na manhã desta quinta-feira deixaram o local e seguiram para a sede da FUNAI no final da tarde. Os manifestantes pedem melhorias nas aldeias afetadas pela usina de Belo Monte de responsabilidade da empresa Norte Energia. O superintendente do Ibama, no Pará, ouvirá as reivindicações dos índios e participará de uma reunião junto com a FUNAI. Em nota, a Norte Energia informou que possui 28 projetos voltados para comunidades indígenas e que invertiu mais de 200 milhões nas aldeias do Xingu. Um aviso para quem não votou ou está com pendência no Tribunal Regional Eleitoral. O prazo para regularizar a situação na Justiça termina na próxima semana. Cidadãos que passaram mais de três eleições sem votar devem comparecer ao cartório eleitoral até o dia 4 de maio para justificar a ausência ou pagar multa correspondente. Os eleitores podem verificar se o título será cancelado no site da Justiça Eleitoral, que é www.tse.jus.br. Pessoas menores de 18 anos e maiores de 70 não precisam regularizar o título, já que o voto é facultativo. Segundo a Justiça Eleitoral, quem tiver o título cancelado não pode tirar passaporte ou carteira de identidade e fica impedido de receber salário de emprego ou função pública. E ainda falando sobre etnia indígena, no Amapá, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, o DENIT, vai construir seis novas aldeias indígenas em uma área atingida pela pavimentação da BR-156 no trecho norte, que liga Macapá, ao município de Uiapoque, que fica a distante 590 quilômetros da capital. A previsão é que as obras iniciem no mês de junho. As comunidades indígenas que vivem na área serão remanejadas para as novas aldeias. Segundo o superintendente regional do DENIT, Fábio Vilarinho, serão construídas casas populares, centros comunitários, escolas e postos de saúde nos espaços. Nosso assunto agora é saúde. No mês de abril é comemorado o Dia Mundial da Hemofilia, uma doença hereditária que muitas pessoas desconhecem. Aqui no estado do Pará, mais de 500 pessoas estão cadastradas para receber tratamento. A hemofilia é uma doença genética que afeta a coagulação sanguínea. Ela é silenciosa e o paciente tem que fazer a observação dos sintomas e procurar um médico hematologista. Nós temos 13 fatores de coagulação. São proteínas que fazem o nosso sangue coagular. A hemofilia é justamente a deficiência de um desses fatores. Na hemofilia A é o fator 8 da coagulação e na hemofilia B o fator 9 da coagulação. Mas os sintomas das duas são iguais. Nós só sabemos se é uma ou outra hemofilia fazendo o teste específico. O diagnóstico da hemofilia é diferente para uma criança e para um adulto. Geralmente o diagnóstico é na infância, principalmente se for hemofilia grave, porque a mãe percebe que é uma criança que sangra mais, que qualquer traumatismo fica uma mancha roxa muito grande, que quando a criança, por exemplo, cai, bate a boca, que é muito comum na primeira infância, a criança cai e bate a boca. Sangra muito, que às vezes precisa levar para o hospital até fazer uma internação de um pequeno trauma no lábio ou na gengiva. Então a mãe já percebe esse sangramento, leva no pediatra e o pediatra encaminha para nós. No adulto, o que acontece? Ele é o hemofílico, por exemplo, leve, que vai fazer uma cirurgia e no pré-operatório é identificado que ele tem um exame alterado. O diagnóstico vai ser sempre esse. A gente colhe o sangue e faz a dosagem do fator, tanto do fator 8 quanto do fator 9. A doença se manifesta mais em pessoas do sexo masculino, como explica a doutora. É uma doença quase exclusiva dos homens. É muito raro a hemofilia em mulheres, porque as mulheres têm dois cromossomos X, então ela tem um para compensar. Então se ele tiver um afetado, o outro compensa a quantidade de fator de coagulação e ela não é afetada. É raro a hemofilia em mulher. Pode acontecer, mas é muito raro. A mãe deste jovem descobriu que ele tinha hemofilia aos 7 meses de idade e após o diagnóstico procurou ajuda. Quando ele tinha 7 meses, que ele bateu a língua dele, aí sangrou muito, aí uma médica de lá da minha cidade, de Mocajuba, falou que ela desconfiou o que ele tinha, aí ela me mandou para a gente vir para a Piloiola, aí lá ele fez todos os exames, aí encaminharam para cá. Ele faz o tratamento da profilaxia, já está fazendo, e graças a Deus, depois que ele começou a fazer esse tratamento, ele melhorou muito. O jovem conta que leva uma vida normal. Foi normal, eu acho. Durante o tempo, minha mãe foi só contando, eu achei normal. A doença não tem cura, mas o Hemopa realiza o tratamento específico com os pacientes. O tratamento hoje, basicamente, é a profilaxia. Porque como é uma doença que é deficiência de uma proteína da coagulação, o tratamento é a reposição dessa proteína. Só que hoje nós não fazemos mais só a reposição quando ele sangra. Hoje é o contrário. Nós fazemos a reposição para evitar o sangramento. E isso realmente muda a qualidade de vida das pessoas com Hemofilia. Quem for diagnosticado com a doença, pode procurar o Hemopa e fazer o cadastro para realizar o tratamento. Primeiro, leva no pediatra ou no clínico para fazer uma avaliação. O clínico constata realmente que tem uma alteração, faz um encaminhamento, que a gente chama de guia de referência, porque o nosso atendimento é todo para o SUS. Então, esse médico faz uma guia de referência e encaminha aqui para o Hemopa. A criança vai chegar aqui, vai passar primeiro por uma avaliação da enfermagem, vai ser agendada uma consulta com a hematologista. Aí, a partir daí, nós solicitamos os exames. Se o diagnóstico realmente se confirmar, ele vai ser cadastrado aqui no Hemopa, vai ser cadastrado no Ministério da Saúde, porque todos os hemofílicos são cadastrados no Ministério, e vai passar a ter o acompanhamento de toda a equipe multiprofissional aqui. Médico, enfermeira, farmacêutico, assistente social, psicólogo, fisioterapeuta, fisiatra, dentista. Então, nós temos toda a equipe para dar esse acompanhamento que o paciente precisa. E neste sábado, de 8 às 12 horas, acontecerá uma programação alusiva ao dia do hemofílico na Praça Batista Campos. E ainda falando de saúde, os pacientes que pretendem se candidatar à cirurgia bariátrica pela rede pública do Pará devem ficar atentos às mudanças no critério que será adotado pelo Hospital Ofir Loyola aqui em Belém. Carolina Guimarães tem mais informações. O Hospital Ofir Loyola é o único no estado do Pará credenciado pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, para fazer a cirurgia bariátrica. Agora, de acordo com uma nova portaria do Ministério da Saúde, a cirurgia só poderá ser feita se o paciente antes estiver passado por um tratamento médico sem sucesso. A medida visa garantir que o paciente só vá ao centro de cirurgia bariátrica se antes estiver passado por uma unidade básica de saúde ou então por um centro de saúde da família. A idade mínima para fazer esse procedimento é de 16 anos. Carolina Guimarães, para o Nazaré Notícias. E agora vamos falar de prevenção. Mesmo com o final do período de intensas chuvas na Amazônia, é sempre bom atitudes de prevenção para garantir a saúde. Animais como caramujos podem transmitir graves doenças à população. Os caramujos gostam de lugares úmidos e com pouca luz. O inverno amazônico propicia espaços assim, o que aumenta a proliferação desses animais. Entre as espécies mais comuns desse período está o caracol gigante africano. O caramujo africano é muito comum nessa época. Eles têm uma biologia que favorece a multiplicação muito rápida. Em torno de 200 ovos por postura e por serem mafroditas, os dois emprenham. Depois da cópula. Então, tem essa capacidade de multiplicação muito intensa. E eles prevalecem em relação às espécies nativas. Essas espécies transmitem graves doenças aos seres humanos. Tem essas duas doenças. A meningoencefalite eosnofílica e a angioestrongelíase abdominal. Essas duas doenças, a mais grave, claro, a meningoencefalite, com um diagnóstico não tão simples, não muito fácil. Já é diagnosticado no sul e sudeste do país. No nosso estado, nós ainda não temos casos registrados. Mas já há isolamento da larva em alguns caramujos. A esquistossomose é uma doença comumente associada ao caracol africano. Mas é outra espécie de caramujo que a transmite. O caramujo que transmite a esquistossomose, ele tem uma concha bem diferente da do caramujo africano. A coloração e o tamanho e o formato são diferentes. A coloração do Bionfalaria glabrata, que é o nome científico da espécie que transmite a esquistossomose, é mais amarronzada, marrom claro. Tem um marrom claro, umas cores mais claras, sem listas, como no caramujo africano. E o formato da concha é em espiral. Para evitar essas doenças, é possível se utilizar de algumas formas de prevenção. Algumas pessoas usam sal e não é a forma mais adequada, porque aquele muco que é eliminado quando o animal está morrendo, quando se coloca sal, ele pode estar contaminado e contaminando solos, verduras e frutas que estejam próximos. A forma mais adequada é a catação. Recolhe-se esses caramujos, esses caracóis, com as mãos protegidas por luvas, para não haver o risco de ingestão, posteriormente. Cava-se um buraco, enterra-se, incinera primeiramente, depois se enterra para que essas conchas que ficam ainda não sirvam de depósito de água e proliferação de mosquitos. É importante também que nesse período chuvoso as pessoas tomem alguns cuidados. Lavar bem os alimentos, frutas e verduras, principalmente hortaliças, onde se encontra mais facilmente o caramujo. Lavar bem, deixar por 30 minutos em hipoclorito, em solução de 1 litro para 1 litro de hipoclorito, 1 litro de água para 1 litro de hipoclorito, e deixar agir por 30 minutos, que a larva é eliminada e não há nenhum risco. E agora você acompanha a previsão do tempo para este final de semana na Amazônia. Em Castanhal, o tempo será encoberto com pancadas de chuva e trovoadas. A temperatura mínima será de 23 graus e a máxima de 33. Em Juína, no Mato Grosso, a previsão é de curtos períodos de sol e chuvas rápidas. A temperatura será mínima de 21 graus e máxima de 33 graus. E em Rio Branco, no Acre, o tempo será nublado com pancadas de chuvas rápidas e trovoadas. A temperatura mínima será de 21 graus e a máxima de 34. E você acompanha ainda nesta edição, 61% da população paraense está em Nadiplente. Cine Olímpia comemora 103 anos de história em Belém. E o bate-papo musical desta sexta-feira com Gina Lobrista. E voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre o número de Nadiplentes que aumentou no Pará. E sobre este número, uma pesquisa da Federação das Indústrias do Comércio revelou que em fevereiro deste ano, 61% da população do Pará estavam endividados. Em janeiro deste ano, cerca de 67% dos consumidores paraenses tinham dívidas a pagar. No mês seguinte, apenas uma média de 6% quitou os seus débitos, restando ainda 61% de endividados que tentam equilibrar os gastos. Eu tento de toda maneira, a gente tem que apertar o cinto, né? Porque mais agora que eu tenho uma filha na faculdade, isso pesa para a gente, né? Então a gente faz o impossível do impossível. Mas primeiramente a gente tem que entregar na mão do Senhor. Ah, a gente procura reduzir o máximo que a gente pode, né? Isso, porque a gente não tem para onde correr, né? Os números da Federação do Comércio do Pará apontam que do total de endividados, 15% tem contas em atraso e 5% não terá condições de pagá-las. O que chama a atenção é que o endividamento diminuiu, mas cresceu também a inadimplência. Assim como vem ampliando a parcela da renda comprometida com dívidas a pagar. É importante o consumidor ficar em alerta para que ele não ultrapasse, pelo menos o limite prudencial, que é de 30%. Porque se o consumidor vai adquirindo dívidas parceladamente a pagar com prazos, muito a longo prazo, ele vai comprometendo a renda e isso pode gestar a economia. É ruim para o consumidor, é ruim para o comércio que precisa realizar vendas. Outro índice preocupante é que o Pará é o quarto estado com maior número de idosos inadimplentes. Belém fica em oitavo lugar com mais idosos devedores. Ao todo, existem no Pará 704.517 idosos. Desses, 134.714 estão com alguma restrição ou inadimplentes. Isso corresponde a 19% do total da população idosa. No topo do ranking nacional, também encontra-se os estados do Amapá, Amazonas e Roraima. Todos aqui na região norte. Seu Feliciano tem uma explicação simples para isso. Porque o salário não dá, minha querida. Muito pouco, eu ganho um salário mínimo e mais nada. E aí a gente recebe a metade para comprar remédio, entendeu? E o resto que sobra não dá. A conta de loja, minha conta de loja, veio 350 reais. Para orientar lojistas e consumidores, a Fé Comércio divulga a pesquisa mensalmente. Com relação ao empresário, é muito importante estar analisando o cenário da economia brasileira. É importante analisar também os resultados dessas pesquisas. Para que ele possa formular melhor o seu estoque, para que ele possa ter estratégias de vendas mais coerentes e condizentes com a realidade da capacidade do consumidor atualmente. Para o consumidor, ele precisa fazer a sua própria contabilidade financeira pessoal. Porque essas informações são informações da média dos consumidores. Mas o consumidor precisa identificar qual a sua real situação financeira, qual a sua real condição de adquirir novas dívidas. É importante comprar à vista, comprar a prazo, porque nem sempre é possível comprar à vista. Nós sabemos que tem muitos produtos que o valor não dá para o consumidor comprar tudo à vista. Mas ele tem que pesquisar, ele tem que procurar taxas de juros melhores, ele tem que negociar. E falando em dívidas, o índice geral de preços, conhecido como a inflação do aluguel, porque é usado para reajustar a maioria dos contratos imobiliários, passou de 0,84% na segunda prévia de março para 1,16% no mesmo período de abril. No ano, o indicador acumula uma alta de 3,21% e em 12 meses de 3,54%. E ainda falando de endividamento, o cartão de crédito é um instrumento mais utilizado no meio econômico, seja pela facilidade de aquisição ou pela forma de pagamento. Mas o endividamento de crédito já soma quase 300 bilhões de reais no Brasil. Especialistas alertam para o uso consciente. Quando usado com bom senso, ele oferece diversos benefícios. Porém, usar o cartão de crédito pode se transformar num pesadelo para o consumidor, se ele não for comedido. Você não usa cartão de crédito? Por que o senhor não usa cartão de crédito? Porque eu já tive complicações antes com ele. O que aconteceu? Eu não soube administrar. Essa que é a verdade. E aí, o senhor ficou devendo, ficou com medo? Não, eu fiquei devendo, depois tive que pagar. E daí, como eu trabalho, como eu sou corretor de imóveis, e a gente trabalha com vendas, então não é um salário determinado, não tem o dia certo. Então, para isso, eu evitei. E hoje em dia, como é que o senhor faz suas compras? Tudo à vista. O senhor usa cartão de crédito? Uso. Como é que você usa o seu cartão? Bom, uso geralmente para supermercado ou para fazer algumas despesas extras. Geralmente, despesas que estão fora do orçamento. Você acha importante essa ferramenta? É importante, sim. Agora, tem que saber usar com consciência, porque senão você se ferra, viu? Cheque especial, o dinheiro vai embora. Quando você vê, não é cartão de crédito, eu digo que é cartão de débito, porque lá na frente você tem que pagar. A facilidade de parcelamento aumenta a cada dia o endividamento das pessoas. No ano passado, as dívidas rotativas do cartão de crédito cresceram 17%, com o valor acumulado de quase 30 bilhões de reais. A inadimplência atingiu 40% em dezembro. O cartão de crédito tem muitas vantagens. Quando alguém quer adquirir um bem de consumo durável, uma geladeira, ou, enfim, uma televisão, uma possibilidade de você adquirir esse bem pode ser usando o cartão de crédito. Além disso, os cartões de crédito oferecem programas de milhagem, oferecem também a possibilidade de você reunir todos os pagamentos numa só data, ele tem muitas vantagens. Porém, ele tem muitas desvantagens. A principal é o custo alto dos juros que uma compra de cartão de crédito representa, além do que existe uma outra desvantagem da pessoa perder o controle sobre os seus gastos, se não souber planejar o uso desse cartão de crédito. O principal erro do consumidor é pagar a parcela mínima. Entre todas as modalidades de créditos no Brasil, os juros do cartão de crédito é maior. Chegou a 525% em 2014. Por isso, a consumidor consciente. Se você tem o dinheiro para pagar aquilo à vista, de que adianta você parcelar e pagar os juros do cartão? Então, é uma nova moda lá em casa essa, tudo no débito, tudo no débito. Você achou que ficou melhor o seu planejamento familiar? Fica melhor, porque você se programa a não gastar mais do que deve, a gastar aquilo que você tem mesmo. Normalmente eu consigo prever quando eu vou ter problema e já me programo para não ter. Você acha o cartão de crédito importante para o consumidor? Sim, é importante, sim. O limite do cartão de crédito não deve ultrapassar 30% do salário ou do ganho mensal. A utilização correta do cartão de crédito tem que ser pensada em função, primeiro, das suas necessidades e das suas rendas. Se você não deve comprometer mais de 30% da sua renda com o uso do cartão de crédito. Por quê? Provavelmente, se você gastar mais do que esse limite, você vai ter dificuldade de pagar a fatura porque você tem as suas outras despesas para honrar. Quem possui apenas uma renda como trabalhador assalariado deve ter somente um cartão de crédito. Aqueles que ganham semanalmente pelo menos quatro vezes ao mês, podem ter até três cartões de crédito, principalmente com os vencimentos entre os dias 10, 20 e 30. Isso lhe dará seis dias antes do vencimento de cada um para fazer compras, o que no final do mês ele ganhará 36 dias para o pagamento da fatura. O cartão utilizado sem consciência promove compras por impulso, o que dificulta o limite de gastos. A principal dica é planejar. Você ter as suas despesas listadas num papel, organizadas, saber efetivamente quanto você gasta de luz, de transporte, das suas despesas todas que você tem de alimentação, de vestuário, e planejar esses gastos. A melhor forma de você evitar o endividamento é você visualizar quanto que você pode gastar para não sair comprando por impulso e se endividando e depois tendo vários problemas de honrar esse pagamento ao final da dívida. E depois do cartão de crédito, outro instrumento de endividamento é os empréstimos, são, na verdade, os empréstimos consignados. Em fevereiro do ano passado foram contabilizados pelo INSS 5 bilhões de reais em empréstimos realizados por aposentados e pensionistas no Brasil. O valor revela um alto índice de endividamento dessas pessoas. Várias famílias brasileiras utilizam os empréstimos bancários para quitar suas dívidas. Existem dois tipos de empréstimo, o pessoal, no qual o banco paga direto da conta corrente, e o consignado, que ainda é a melhor opção por ter as taxas de juros mais baixas. Se você tem e tem condições de pegar um produto chamado esse crédito consignado e você tem uma dívida altíssima no cartão de crédito, faça o empréstimo no consignado, abata, liquide o cartão de crédito e alongue o perfil da dívida no crédito consignado. Você vai ganhar com isso, tenho certeza absoluta que vai dar uma suavidade financeira na sua vida. O uso exagerado dos créditos, principalmente os cartões, que têm taxas de 13% ao mês, muitas pessoas acabam se endividando. Segundo dados do Conselho Regional de Economia, cerca de 76% das famílias estão endividadas por conta dos cartões de créditos e cheques especiais. O primeiro passo para que o cliente realize seu empréstimo é pesquisar os bancos com as taxas mais baixas. E para que as fraudes sejam evitadas, é preciso fiscalizar os órgãos bancários. O Banco Central do Brasil, que é a autoridade monetária para fiscalizar. O que eu aconselho? Entre no site do Banco Central do Brasil e verifique se, de fato, esses organismos que estão em privados, estão oferecendo, às vezes, fantasias para não cair numa fraude. E agora vamos voltar a falar sobre saúde. A Secretaria Municipal de Manaus de Saúde informou que iniciará, nesta segunda-feira, ações da pré-campanha de vacinação contra a influência nas unidades básicas de saúde em Manaus. A meta é vacinar, no mínimo, 315.348 pessoas, o que representa 80% do público-alvo estimado para a população. E, segundo a Secretaria, o público-alvo desta campanha são pessoas idosas, trabalhadores de saúde, os povos indígenas que vivem em aldeias, crianças de seis meses a menores de cinco anos de idade, as gestantes, os grupos portadores de doenças crônicas não transmissíveis, a população privada de liberdade e os funcionários do sistema prisional. O Ministério da Educação prorrogou o prazo de inscrição para o financiamento estudantil FIES. Mais de um milhão de estudantes possui contrato ativo. O prazo para encerrar os cadastros no FIES estava preocupando os alunos que ainda não tinham se inscrito no programa. Além dos milhões de alunos com contratos ativos no FIES, ainda faltam 296 mil contratos para renovar e 264 mil novos contratos foram feitos este ano. Os alunos podem fazer a inscrição pelo site do FIES no endereço cisfiésaluno.mec.gov.br barra seleção traço cursos. Os contratos já virão com uma nova regra de pontuação mínima de 450 e não ter zerado a redação do Enem. De 29 de maio a 7 de junho, o Angá recebe a 19ª Feira Panamazônica do Livro, que este ano terá como país homenageado o Japão. O patrono será o escritor Ariano Suassuna. O evento vai ocupar uma área de 24 mil metros quadrados que vão receber 219 estandes. A escolha do país homenageado celebra a imigração japonesa no Brasil, iniciada no século XIX. O Cine Olimpia em Belém recebe nesta sexta-feira uma programação especial para comemorar os 103 anos de fundação. Além de exposição, o público também poderá assistir sessões de cinema. A programação começa às 17h30, com a abertura da exposição Olimpia, um patrimônio cinematográfico. Às 18h, músicos da Escola Carlos Gomes apresentam repertório com trilhas sonoras consagradas no cinema. Também às 18h30 haverá a exibição dos filmes O Gordo e o Magro, Os Três Patetas e Charlie Chaplin. A entrada é franca. O Museu do Estado do Pará continua com a exposição da Vida Inventada, do artista Paulo Andrade. A mostra traz ao público o imaginário popular da Amazônia. Na tela são retratados o cotidiano do caboclo amazônico, como objetos feitos de miriti, aspectos do sírio, bandeirinhas, além da arquitetura. A exposição fica aberta ao público até o dia 2 de maio, sempre à noite, com a entrada franca. Hoje, no Sesc Boulevard, terá teatro com fantoches para a diversão das crianças. O espetáculo Fio de Pão, a lenda da cobra norato, resgata o imaginário popular amazônico. O enredo é todo contado com bonecos de luva, fantoches e brinquedos de miriti. O espetáculo será às 19h, no Centro Cultural Sesc Boulevard, com entrada franca. Hoje, o Cine Olímpia completa 103 anos de história, um tempo marcado por riquezas, grandes obras e difusão de conhecimento. O cinema é um dos mais antigos do país em funcionamento. O cinema olímpia é o mais antigo do Brasil, um presente nacional que é encontrado aqui em Belém. Esteve entre as mais luxuosas e modernas obras do seu tempo e sua história está inserida no auge do cinema mudo no mundo inteiro. O Cine Olímpia foi inaugurado em 1912 por um grupo de empresários que, na época, eram donos de um grande hotel. E eles queriam fazer um centro cultural, uma área cultural que já tinha o Teatro da Paz, tinha o próprio hotel. E o Olímpia veio nesse período muito rico. O estado, Belém, não vivia aquele momento. E o cinema teve como base arquitetônica os cinemas que existiam na França, já naquele período. Conquistou rapidamente o público paraense, um cinema bonito, luxuoso, espaçoso. Se encaixou dentro da programação cultural e de entretenimento da cidade naquela época, em 1912. Ao longo de sua existência, o cinema já exibiu muitos clássicos, contou muitas histórias e viveu grandes transformações. Até 1930, por exemplo, viveu o cinema mudo. O primeiro filme sonoro foi Alvorada do Amor, exibido no dia 30 de novembro de 1930. O maior sucesso de bilheteria do cinema olímpia na década de 30 foi o filme King Kong. Em 1940, um dos maiores filmes de todos os tempos estreia em Belém. A plateia se emocionou com a obra e o vento levou. Foram muitos os clássicos no decorrer dos anos. Em 1997, por exemplo, um dos grandes sucessos de bilheteria foi o filme Titanic. 2006 foi o ano em que as baixas arrecadações e o alto custo de manutenção fechariam as portas do cinema. O último filme a ser exibido foi Siriana. Mas o ano de 2006 marca um divisor de águas. Com a crise dos cinemas, o fechamento dos cinemas de rua, os donos do cinema, na época o Grupo Severiano Ribeiro, eles estavam fechando vários cinemas de rua que eles tinham no Brasil inteiro. Em Belém, eles anunciaram o fechamento do Olímpia, em março, mais ou menos em março de 2006. E a cidade não podia perder um patrimônio desse, de uma hora para outra. A prefeitura assumiu essa responsabilidade desde 2006, o Olímpia é um cinema que tem uma programação cultural, mais voltada para a questão educacional. Acredito eu que hoje o Olímpia é tão importante quanto foi naquele período, no sentido de que hoje é um espaço e que disponibiliza cultura, cultura cinematográfica. O Cinema Olímpia é um espaço cultural com grande função didática. Prova disso são os inúmeros projetos que abarca. Um deles é o Cinema Olímpia Itinerante, que é uma forma do Cinema Olímpia ir nas comunidades. É uma cidade muito grande, o estado é grande, então, eventualmente, a ideia inicial é levar a exibição de filmes para as ilhas próximas, Mosqueiro, Oteiro. É um projeto muito bonito. Temos também a escola vai ao cinema, quando estudantes das escolas públicas vêm aqui ver filmes em horários agendados. Temos a universidade vai ao cinema, que também é o mesmo projeto, que traz uma facilidade para que os universitários possam vir aqui em sessões também fechadas. E temos o projeto Cinema e Música, que é um projeto muito bonito, que já existe aqui há uns três anos, em torno de três anos, em parceria com o Paulo de Jacampo de Mello, da Fundação Carlos Gomes. Uma vez por mês, nós exibimos aqui filmes no período do cinema mudo, com a exibição de filmes, no cinema mudo e com a execução ao vivo de música através do Paulo. 24 de abril é o aniversário do espaço, e esse dia é marcado por uma intensa programação. Esse ano vai ter uma exposição em homenagem ao Olímpia, vai ter a apresentação de músicos da Fundação Carlos Gomes executando músicas de trilha sonora de filmes. E no final da programação, a exibição de clássicos da comédia, com filmes do Charlie Chaplin, dos Três Patetas e do Gordo Mago. O Cinema Olímpia surge em uma época em que Belém ainda vive toda a riqueza proveniente da exploração do látex. Daí então surge esse prédio todo luxuoso para atender a alta sociedade da época. O Cinema Olímpia ainda é rico, mas hoje essa é uma riqueza diferente, feita de conhecimento e cultura, que devem ser vistos e vividos diariamente. Mas é importante que se preserve espaços como Olímpia. E Belém é uma cidade privilegiada, porque muitos cinemas de rua fecharam no mundo inteiro, diria até. Então nós paraenses, belenenses, enfim, temos que prestigiar o cinema. Acho que é um espaço muito bonito, um patrimônio, uma referência histórica, cultural, e que cada vez que faz aniversário a gente fica muito feliz, porque é mais um ano de resistência, mais uma forma de dizer que esse tipo de cinema merece consideração, merece atenção. E é nosso, é do estado do Pará, é de Belém, e é por isso que a gente espera que o público compareça no dia 24 na programação de aniversário, porque na realidade a programação toda é feita retalmente para o público. Ela tem um jeito irreverente e adotou o mercado do vero peso como espaço de divulgação de seu trabalho como intérprete. Gina Lobrista é a nossa convidada do bate-papo musical de hoje. Ela tem quase 10 anos de carreira, é pernambucana, mas se considera a filha do vero peso. O nosso bate-papo de hoje é com Gina Lobrista, que vai contar um pouco da sua história para a gente. Gina, você canta desde a adolescência, né? Mas queria saber como é que começou toda essa trajetória na música. Essa vontade de cantar, esse desejo de cantar, ele vem desde muito cedo, desde quando eu era criança. Não de ter alguém músico, nem que cantasse dentro de casa. Não, era de ouvir meus pais mesmo, que são dos anos 60. Então, por eu ser a filha mais velha, crescia ali ouvindo tudo isso. Enquanto arrumava a casa, arrumava o quarto, lavava uma louça. E crescia o som do iê, iê, da jovem guarda. Agora, Gina, você se considera artista de rua e tem um carinho muito grande aqui pelo vero peso, né? Por quê? Olha, esse carinho nasceu, não foi à toa, não. Eu fui para um show de calor em São Paulo e nessa minha ida para lá, eu dei uma voltinha ali na Praça da Sé. Então, quando chegou lá, eu me surpreendi com tudo que vi, os artistas de rua. E fiquei mais surpresa quando eu vi Agnaldo Timóteo cantando lá, uma caixinha de tomate, todos os seis CDs, e ele cantando só com gogó mesmo, sem nada de caixa, sem nada de som, microfone. E aí nasceu essa grande ideia, eu digo, caramba, eu vou comprar logo uma caixa aqui, quando eu for para lá, eu vou meter a cara. Mas eu cheguei aqui também, eu fiquei pesquisando aonde eu deveria, aonde teria uma praça aqui, né? Feito a de lá, onde eu pudesse ficar e ninguém me expulsar dali, aonde o mundo inteiro, porque a Praça da Sé lá, o mundo inteiro passa por lá. Primeiro eu comecei aqui na Praça da República, depois eu percebi que dia de semana não tem ninguém lá, deixei só o domingo para lá, para mim ficar ali, e vim para ver o peso. Nessa minha vida agitada, já não tenho mais tempo para nada, já nem posso mais pensar no amor, mas vejam só que mesmo assim, eu estou apaixonada por você. Queria que você me falasse, como é que foi essa experiência de fazer show com outros artistas? Nossa, foi uma experiência para mim única, e fiquei muito alegre, porque hoje eu me vejo em meio, engajada, junto com um artista, que foi os artistas que embalaram a minha infância, como o mestre Emanuel Cordeiro, são tantos outros, Calibre, que é um baixista muito famoso daqui, pessoal mesmo da Gangue do Eletro, pelo fato de que são ritmos tão diferentes, o meu e o deles, mas eu hoje em dia me vejo encaixada no meio deles também, e o público está aceitando. Então mesmo você indo embora, não vai deixar de ser artista de rua, e nem o ver o peso? Não, 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 ver o peso, vou levar no meu coração para sempre, sabe? Quando está surgindo muitos shows, que não dá para mim vir no ver o peso, eu fico triste, porque eles mesmo ligam para mim. Gina, agora quais são os teus planos para 2015? Vem um CD por aí, mais shows, como é que está a tua gente? A gente já está em estúdio, agora vem música, não só minha, mas de vários recompositores paraense, e eu não consigo às vezes nem acreditar, porque vem Tony Brasil, Kimar, que é Dilso Moreno, Sonel Farias, Alan Rodrigues, e muito, sabe, muito mais. Então obrigada, Gina, muito sucesso para você. Eu que agradeço, minha querida, eu que agradeço a oportunidade, qualquer coisa estamos por aqui. Tá certo, então obrigada. E se você gostou deste bate-papo e das matérias exibidas hoje no Nazaré Notícias, é só acessar o portal Nazaré ou a nossa página no Facebook. A todos um excelente final de semana e até segunda-feira. E se você gostou deste bate-papo, nada me importa se eu crio você comigo, eu por você faço tudo, pode crer no que eu digo, sou feliz e nada mais me interessa, não vou ser triste e nem chorar.